Núvidas de hoje nós vamos estrear um quadro novo, né? Que é testando marcas diferentes de produtos de festa. E o produto escolhido hoje foi o famoso bastão de fumaça aí colorida. Vamos conferir? E gente, por que eu resolvi começar com o bastão de fumaça colorida? Porque a gente fez um vídeo, eu e meu marido fizemos um vídeo ensinando, né? Vocês a usar ele. Vou deixar até o link aqui embaixo pra vocês. E esse bastão de fumaça colorida que a gente usou era muito, muito, muito fraquinho. E o pessoal questionou, né? Por que era tão fraquinho? Eu falei que provavelmente deveria ser a marca. E teve algum seguidor que me deu a ideia de testar outras marcas pra ver qual era a melhor marca pra na hora de vocês comprarem, facilitar a vida de vocês. Vocês não comprarem uma marca aí que não seja tão boa. Então eu resolvi trazer não só testando bastão de fumaça, mas trazer esse quadro aí pra vocês, tá bom? Lembrando, gente, que assim, eu não estou sendo patrocinada nesse vídeo. Eu vou realmente nas lojas, em várias lojas. E compro aí as marcas que eu vejo disponível, tá? E vai ser a minha opinião como consumidora. Como é que é o nome, amor? Selo Carefesta. Selo Carefesta. Selo Carefesta, tá bom? Opinião sincera, Ana. Tá bom. Bom, gente, agora é o meu marido que vai explicar aí pra vocês. Vai lá, amor. Bom, gente, aqui, ó. Tamo aqui com bastante fumaça. Aqui ele vai botar a foto dele aí. Esse aí é de 20 milímetros, né? 20 milímetros. O tamanho dele, ele é mais ou menos aqui, ó. Uma palma na minha mão. Aí ele vem já com a cor aqui. Eu já não gostei porque o elemento surpresa... Você não... Você não tem como esconder, né? Não tem como esconder. E esse daí ele custou, gente, R$8,39. Atenção. Até os fabricantes mesmo colocam que seja acima de 16 anos, seja utilizado. Eu como tenho 18, então vou utilizar. Cada perna. Ah, que isso. Ó, acende aí. Vamos ver. Abaixa mais ele, porque o céu é azul. Ele me sujou um bocado. Você sujou um bocado, ó. Aqui, ó. Ó, chega aqui. Sujou bastante, né? Bastante. É por causa do sol, não dá pra ver direito. Ó, essa daqui, ó. Fumaça colorida. Eu vou deixar a fotinha aí do lado pra vocês, fica mais fácil. Grupo Panda, tá? A primeira. Depois, no final, a gente vai colocar o vídeo dos três juntos, fica mais fácil. A fumaça chegou mais ou menos a uns 4 metros de altura. E a gente vai ouvir as outras pra gente tá sabendo qual. O próximo, gente, é esse daí também, eu acho que é o mesmo tamanho, né? Qual é a marca dessa empresa? Esse daqui é da Pulper. Pulper, né? Depois eu vou deixar a foto aí pra vocês. Esse custou mais caro, tá? Então a gente espera que ele seja melhor. Ele custou R$19,90. Vamos lá. Esse daqui, ó. Eu gostei. Por quê? Você não sabe que sexo F.E. É. Só quem compra, lê aqui as instruções, você sabe. Ele vem aqui no código aqui escrito, se for F.E., é fumaça rosa. Se for M.A., fumaça azul. Aí ele, o código de referência dele aqui, ó. Aqui no código de barra. É, não vai dar pra ver por causa... Ah, tá mais perto. Tá focando? Tá focando agora. Isso. Vem o M.A., entendeu? Então é fumaça azul. Então você não sabe se é menino ou menina. É. Que fica mais disfarçado. Fica mais disfarçado, né? Porém, eu não sei como é que eu vou começar aqui. Eu vou descascar aqui pra ele saber. É, a gente nunca usou esse daí. Então vamos lá na real, usando a primeira vez esse tipo de bastão. É, porque na instrução de uso, gente, tá falando só simplesmente acendo o pavio, né? E se... Outro alerta também, que ele até coloca aqui, né? Não colocar em um local com 50 graus. Temperatura acima de 50 graus. Ou seja, se eu compro, deixo dentro do carro, pode ser que exploda dentro do carro. É, pois é. Tem que tomar muito cuidado com isso daí, gente. Ou seja, descascou ele todo e não achou o raio do pavio ainda. Não achou o pavio ainda não, mas não é. É, gente. O bom é que quando vocês comprarem, já vão saber como usar. Achamos, já. Achamos ou não? O Vinícius achou. Aqui, ó. Você rasga aqui, ó. O fundo aqui. É, não precisava ter tirado a embalagem toda. Mas isso é um erro do fabricante. Era pra ser colocado aqui. É, rasga aqui. Mas não tem nenhum tipo de informação. Mostra a cor do pavio é verde, né? A cor do pavio é verde. Tá. Tira esse negocinho aí da tampinha, senão pode... É. Então é verde, ou seja, não tem como a pessoa saber. Não tem como saber. Vamos ver a potência desse daí. Esse foi, tipo, mais do que duas vezes o valor. Sempre deixa mais embaixo porque o céu é azul, amor. Ele não mostra. Isso. E esse daí é azul, né? Vai ficar camuflado. Ó. Ó. Nossa, o azul é bem bonito, né? Ó. Nossa, é lindo esse, hein? Só com bastante fumaça. É. Ó. Fumaça chegou até... É por causa do céu. Cinco metros que chegou, mais ou menos? Nossa, achei esse lindo, hein? Lindo. Só a dificuldade de abrir, né? Só a dificuldade de abrir. E ele pede, ele deixa pelo menos uns 60 segundos. Ele é longe, distante das pessoas, porque pode ter risco de... Depois de acender? Depois de acender. É melhor tirar ele do sol, então. Vamos lá. Esse aqui são os focos do louco. Ele custou 15 reais e 50 centavos. Ele é maior, né? Qual o tamanho dele? Tem escrito aí? Não tem escrito, não. Mas ele é, tipo, o dobro do tamanho, né? É, o dobro do tamanho. Quase 40 centímetros. É. Aqui ele vem a informação que é menina. Você pode... Tem a opção aqui, ó. Você vai... Tira, né? Tira. Pra guardar o segredo. Pra guardar o segredo, que já é revelação, pra revelar com a fumaça. Não é? Olha a dica aí do Vinícius. E esse ainda custou mais barato do que aquele outro que é menor, né? Isso. Vou custou mais barato. O pavio veio verde, ó. É. Entendeu? Porém, ele veio grudado que nem os outros. Então, a gente... Pega uma paquinha. Bota. Vamos lá. Vamos acender aqui pra ver como é que vai. Sempre embaixo. Primeiro, caso o céu. Ó. Vai, pode subir. Nossa! Isso, eu gostei. Caramba! Nossa! Adorei, hein? Isso aí faz um show, hein? Nossa, fumaceiro na minha cara. Faz um fumaceiro. Mas é lindo. É. O efeito pras fotos... Ó, ficou legal. Eu gostei da... A foto do globo. Você arrancando o papelzinho aqui, assim que você comprou, você arrancou, você não vai saber. Ó, não tem informação nenhuma. É, ele não vem nenhuma instrução ali pra você usar. Isso aí que eu achei que eles, né? É. Botaram bem simples. Bem simples mesmo. Deve ter alguma instrução pra uso e tal, mas enfim. Vamos dar a nossa avaliação. Vamos lá. Dos três, o que eu mais gostei foi o do Fogos Globo. Que ele... Eu achei que a fumaça dele foi muito quase empopada. A fumaça dele foi linda. E se você colocar com... Acender dois, pô, vai ficar um fumaceiro só. É. Mas até só um deles já dá um efeito incrível pra foto. Então, eu gostei muito. Gostei muito da questão da... Do popper. Que você não sabe ali a questão do sexo. Fica bem... Bem escondido. Porém, essa questão da parte de cima, não ser informado... Eu achei... E ele é carinho também, né? Ele foi mais caro do que aquele outro, né? Entendeu? Então, na minha opinião, eu utilizaria o Fogos Globo. Entendeu? O outro, até descarto, porque é a fumaça ou coca. E a lei... Vem aqui, chega aqui perto da câmera, amor. Não sei se vai aparecer. Eu tô todo... Eu acho que não vai aparecer aqui. Olha a minha mão, olha a minha mão, como é que tá. Ele tá todo sujo do primeiro que a gente usou. Tô todo sujo de rosa. Ou seja, se o papai e a mamãe tiver com uma roupinha branca toda bonitinha, vai sujar tudo. Com certeza. Então é isso, né, amor? Fogos Globo pra gente. Então é isso. Segue a gente nas redes sociais, entendeu? Ó, gente, filmagem mais de perto. É o estado que o Vinícius ficou. Isso foi tudo com o primeiro? É, o primeiro. Foi basicamente o rosa do primeiro. Mas te machucou, não, né? Não, não machucou, não. Mas só ficou todo manchado. É, o conselho que eu dou é colocar mais distante do corpo possível. Se tiver com roupa clara, então... É, mais distante do corpo possível, tá, gente? E aí, pessoal? O que vocês já acharam desse vídeo? Já deixa aqui embaixo qual outro tipo de produto que vocês querem que eu teste, né? Várias outras marcas pra saber, na minha opinião, qual a marca que eu mais gostei, tá bom? Já me dêem ideia e já deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Então é isso. Fiquem com Deus e até. Beijos!